Bom gente, como vocês virem, eu tô fazendo os calendários Esses são 300, lá é 50 Mas vou dar uma pausa aqui Que o meu esposo vai agora buscar o armário Porque depois ele tem tatuagem Aí já era, né? Então Vou dar só um spoiler aqui Olha que bonitinho que eu fiz Só um spoiler Depois eu vou fazer Deixa eu virar aqui, depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Ai gente, meu cabelo ele tá Ótimo, sabe? Tô dando tratamento nele, porém os fiozinhos Que vai crescendo parece que tá só o bagaço, né? Mas é isso, gente Deixa eu descer Aí quando Tudo estiver pronto Eu vou fazer vídeo pra vocês Tá tendo obra aqui do outro lado da rua Era um Era um córrego Do outro lado da avenida Aí agora eles Eu acho que eles vão fazer rua em cima Não sei dizer, eu sei que tá tendo obra ali E Eu vou lá buscar o armário Não é tão longe aqui de casa Deve ser uns 20 minutos, meia hora de carro É um lugar onde vende desapego de Ai, tô nem me vendo Ele vende desapego de Escritório Eu já comprei Três armarinhos lá Aí ficou faltando um Que ficou faltando só colocar Guardar os aerôs bonitinho E as folhas De 90 gramas Então eu vou buscar esse último armário Talvez meu esposo vai trazer um Pra colocar no banheiro aqui Pra fazer de De armarinho de estoque mesmo A gente vai ver Então eu tô indo pra lá E Se der o gravo lá Senão o gravo só pode chegar Tá bom gente? Porque se tiver muita gente Eu tenho vergonha Cheguei no local Só que só meu esposo entrou É bem legal aqui É papai e aiel Eu não vou entrar Que eu tô Um pouco enjoada Tô passando mal E eu tô com as duas meninas Aqui no carro As três né Aqui no carro E eu vou ficar aqui Porque senão elas vão fazer mal Os vão lá dentro Mas ó Tem bastante armário Tem muita coisa lá pra dentro Tem coisa lá em cima Ai pausei aqui Que tava passando Pessoal Tem coisa lá em cima Tem muita coisa gente Muito legal aqui Muita desapego de escritório Gente Outro dia Terça-feira Acabei de chegar no ateliê Agora são Sete e onze Trouxe uma bananinha Pra mim tomar meu café Aqui foram mais pedidos Que foi entrando ontem Entrou outros pedidos Aqui ó De caneca Lembra que eu falei Que eu peguei o amigo De caneca Então Aí hoje Eu estou Colocando os adesivos Ontem eu comecei A colocar o adesivo Fiz mais da metade Colocar os adesivos E daí Imprimi mais adesivos Aqui Esses aqui já estão prontos Também Só pra colocar o adesivo Ontem eu ia voltar Gente Desci pra casa Era oito e meia Da noite Eu ia voltar Vou virar a câmera Peraí Ia voltar Né Desci Era oito e meia Da noite Pra esquentar janta Pras crianças E tal Só que aí Gente Eu fui tomar banho Pra lavar os pontos Né Porque eu fui ontem Acabou não tirando Vou hoje de novo Tava muito cheio Gente Muito cheio Consume da criança De ansiedade Não consegui ficar Tá Aí Eu tomei meu banho Fui dar banho Nas meninas Aproveitei Né Dando banho Vindo assim Que é mais fácil Nas pequenas Era umas nove e pouco Da noite Porque eu Eu to jantando E já limpando A cozinha Né Gente Pra ter um cansaço Eu não consegui voltar Não consegui Então Vim finalizar hoje Eu preciso finalizar hoje Esses calendários Pra poder já começar A fazer as outras coisas Fiz três canecas ontem As três primeiras aprovadas Eu fiz Ó Olha que linda Aí a noite Acabou sendo aprovada mais Só que aí Eu já estava em casa Mas já estão aprovadas É só Fazer Mas primeiro Eu vou cortar Esses adesivos aqui Outras canecas Acho que é duas Ou três É com caricaturas Outras é com foto Então Eu demorei um pouco Pra fazer essas artes Né Que Eu ainda não Sou expert Em sublimação Tá gente Eu estou aprendendo Por isso que eu não falo muito Sobre a sublimação É Vocês me perguntam muito Sobre o bóton Eu também não tenho Propriedades ainda Pra fazer aula Pra fazer aula Né De sublimação O bóton com vocês Mas o que eu souber Que vocês me perguntarem Eu vou responder Tá É outra coisa Hoje eu acordei Era seis horas da manhã Aí respondi muita coisa No youtube Tá gente O que estava acontecendo Eu não estava respondendo Por dois motivos O tempo Né E também Porque muitas coisas O notebook O youtube Não estava me notificando Então Eu não estava vendo Que estava chegando Algumas mensagens Então eu respondi As que apareceu Pra mim Tá Depois eu vou ter que tirar Um tempinho Talvez um domingo Pra entrar Vídeo por vídeo Pra ver Qual que tem Pergunta Sem responder Tá Mas de qualquer forma Gente Esse vídeo aqui Vai estar mais recente Né Eu estou gravando ele hoje E ele vai Quinta-feira Hoje é terça Ele vai quinta Porque hoje Já tem uma parte Deste vlog A primeira parte Deste vlog Já pra entrar no canal E amanhã Vai entrar o vídeo Dos Dos bloquinhos De natal Então Volto os vlogs Na quinta Então esse vídeo Vai quinta-feira Então gente Se vocês perguntaram Alguma coisa pra mim Em outros vídeos Eu não respondi Me perdoa E deixa Perguntinha nesse vídeo aqui Ou nesses vídeos Mais recente Pra eu poder Estar respondendo vocês Tá É Eu não respondi mesmo Por conta da correria E Porque não estava Me notificando Então hoje de manhã Eu respondi Até chegar A pergunta De quatro meses Atrás Tá E aí Quando chegou Nossa pergunta De quatro meses Eu não respondi mais Porque talvez A pessoa nem queira Mais saber minha resposta Então se você Me perguntou Há muito tempo E eu não respondi Me desculpa E pergunta nesse vídeo Em uma escola Em uma escola só Na escola do Cristo Porque é pro lado de cá A Sofia Entra 1h10 E aí E aí E aí Na saída Eles saem Em horários próximos Também Nesse mesmo sentido Eu estou Eu estou precisando Deixando Deixa a sugestão Vai ficar Tem que ser eu Se vocês querem Que eu vou fazendo Para vocês Já falei Sete minutos Então Eu vou parar De falar E vou Botar a mão Na massa Aqui